Bom, amigos, aqui eu tenho o amplificador e aqui uma montagem que eu fiz que é para testes, né? Nessa aqui eu tenho mostrado os valores de resistores para vocês porque são os valores tradicionais do Classic. Eu quis fazer a placa com os valores tradicionais do Classic já para testar a placa em comparação ao desempenho do Classic com as placas anteriores, que são esse tipo de placa aqui, que eu tenho instalados aqui dentro. E nesse aqui você vai ver todos os valores sem problema nenhum. Ela queimou porque eu fiz a experiência em dois ombros, mas não é para funcionar em dois ombros mesmo, né? Esse aqui está com os valores do Classic antigo, queimou, tem que consertar essa placa. Essa placa vai servir para demonstração, para mostrar, mas ela tem que ser lavada antes, né? Toda verificada, ok? Tem que ser toda ajeitadinha. Tem aqui umas coisas que eu tenho que explicar para vocês, que são umas soldas que vocês vão ter que fazer se quiserem que o amplificador funcione para graves, para médios, para agudos. Isso eu vou fazer um vídeo para explicar depois as entradas, respectivas entradas e uns curtos que você tem que fazer, umas uniões com solda que tu tens que fazer para utilizar esse sistema de filtros passivos, para ele funcionar em grave, médio e agudo. Então aqui você tem dois pontos para soldar daqui para cá, ou você solda daqui para cá, ou daqui para cá, e daqui para cá. Então, nessas condições, você vai ter alta frequência, média frequência, baixa frequência, ou full range, que vai ter alta frequência. Aqui vai ter alta frequência, que vai ter alta frequência, ou seja, que vai ter alta frequência. E você tem aqui uma ideia de como é que é o amplificador. Ele é muito bem feito, de muito boa qualidade. Então eu vou fazer um vídeo depois explicando as características, os testes, as especificações. Mas tudo há tempo, porque eu já tenho encomendas e eu tenho aqui. Eu preciso trabalhar, em vez de conversar, trabalhar. Não tem muitas placas, não encomendei muitas. Portanto, vocês que querem, reservem ou comprem, porque depois não chora não, hein? Um abraço para todos vocês. Volto a falar com vocês amanhã ou hoje, no fim da tarde.